O que a gente vai fazer com essa paixão Distrair do coração Eu fiz festa pra esse amor a noite inteira E amanhece a ilusão Nada sobre silêncio Hoje eu vou ficar aqui até você passar O que a gente vai fazer com essa paixão Distrair da solidão Que passei em frente a minha lua cheia Sem deixar sombras no chão Nada sobre silêncio Eu não vou sair daqui até você passar Nenhum sinal, nenhum recado Hoje é melhor deixar o amor fora do ar Tudo acontece, eu sei, tudo se entende E de repente tudo volta pro lugar O que a gente vai fazer com essa paixão Distrair da solidão Que passei em frente a minha lua cheia Sem deixar sombras no chão Nada sobre silêncio Eu não vou sair daqui até você passar Nenhum sinal, nenhum recado Hoje é melhor deixar o amor fora do ar Tudo acontece, eu sei, tudo se entende E de repente tudo volta pro lugar Nenhum sinal, nenhum sinal, nenhum recado Nenhum sinal, nenhum recado Nenhum sinal, nenhum recado Hoje é melhor deixar o amor fora do ar Tudo acontece, eu sei, tudo se entende E de repente tudo volta pro lugar Nenhum sinal, nenhum recado 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 Hoje é melhor deixar o amor fora do ar Tudo acontece, eu sei, tudo se entende E de repente tudo volta pro lugar Nenhum sinal, nenhum recado Nenhum sinal, nenhum recado